A pergunta que fica é, é real isso? É fato? É fake? É verdade? É mentira? Cachorro que late não morde. Você tá passando na frente do portão, geralmente, né? É aquele cachorro que fica latindo. Ah, cachorro que tá latindo não morde. Primeiro, a gente tem que entender que não é bem assim as coisas, tá? Que às vezes, esse cachorro que late, ele morde sim. Mas, né? E até muito baseado em estudos, temos até um livro que fala sobre esse tipo de comportamento, que é o comportamento apaziguador, que seria o nome desse livro, é o Calming Signus. E no Calming Signus da Turid Rigo, ela fala muito sobre esses tipos de sinais. Os sinais que os cães emitem. Um desses sinais é, o cachorro tende a mostrar as suas armas, tá? Ele pode ser, o cachorro latindo pra uma situação, ele pode ser uma forma do cachorro expulsar, afastar, aquilo que tá gerando medo, aquilo que tá gerando apreensão, aquilo que tá gerando algo desconfortável pra aquele cão. Então, ele entra no comportamento de latido, na sequência, ele tende a rosnar e também a mostrar as suas armas. Quais são as armas de um cachorro? Seus dentes, tá? Então, a gente pode falar assim e a gente pode carimbar, né? Carimba aí que é verdade, baseado em estudos, cachorro que late não morde. Só que aí, a gente talvez teria que dar uma ajustada nessa frase. Cachorros que late tendem a não morder, tá? Ele tá avisando. Então, ele vai te morder ou ele vai entrar em processos agressivos, ele vai vir morder alguém ou outro cão ou coisas do tipo, se aquele cão, se aquela pessoa ou se aquele ambiente, ou se acontecer alguma coisa que passe do ponto. E aí, aquele cachorro tenha que abrir a agressão. Se você passar do ponto, ele vai ter que abrir a agressão pra que ele te coloque mais pra trás. Se aquele cachorro tá latindo e você vem se aproximando, ele entra em agressão pra que você se afaste. E aí sim, a gente vai ter o cachorro que late, morde. Mas, naturalmente, se o cachorro tá latindo, você vem se aproximando, naturalmente você tende a se afastar. Então, ele entra exatamente a palavra, na verdade a frase aí, cachorro que late não morde. Porque ele consegue afastar, excluir, botar pra fora, tirar o perigo de próximo dele. Tchau! 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 Tchau!